Música Morreu o homem mais velho do mundo prestes a completar cerca de 113 anos O homem mais velho do mundo desde setembro de 2021 Saturnino de la Fuente Morreu terça-feira na sua residência na província espanhola de Leão a menos de um mês de completar 113 anos informaram fontes familiares Saturnino de la Fuente completaria mais um aniversário em 12 de fevereiro Morreu aos 112 anos e 341 dias De acordo com o gerro Bernardo Marcos De la Fuente morreu cerca das 11 horas logo após o pequeno almoço quando começou a respirar com intensidade e em poucos se apagou como uma vela O espanhol a recebeu em 10 de setembro de 2021 aos 112 anos e 211 dias por reconhecimento do Guinness World Records como o homem mais velho do mundo depois de o porto riquenho Emílio Flores ter morrido alguns dias antes com a mesma idade Emílio Flores e Saturnino de la Fuente disputaram durante alguns meses o título de um homem mais velho do mundo com o porto riquenho a alegar sem documentação oficial de nascimento ter nascido há algum tempo antes No registro leonés Saturnino de la Fuente tem como data de nascimento 12 de fevereiro de 1909 mas terá nascido em 8 de fevereiro segundo o gerro Bernardo Marcos De la Fuente foi registrado 4 dias depois um hábito na altura para evitar a burocracia se o bebê morresse numa fase em que muitos recém-nascidos não sobreviviam Sapateiro de profissão o espanhol considerado o homem mais velho do mundo nem seu durante o reinado de Afonso XIII viveu o período da ditadura do primo, portanto da Rivera viveu a Segunda República e sofreu a Guerra Civil Saturnino de la Fuente não lutou na guerra porque não estava preparado mas interveio com a sua fábrica de calçados para fazer botas para o Exército Nacional com 8 filhos 3 deles já falecidos o último em 2020 durante a pandemia da Covid-19 de la Fuente sobreviveu à gripe espanhola de 1918 também foi o primeiro homem a ser vacinado contra o novo coronavírus na província de Leão na sua longa vida no qual viu o nascimento de 14 netos e 22 bisnetos enganou a morte várias vezes o acidente mais grave aconteceu em 1937 durante a Guerra Civil Espanhola quando Saturnino escapou à morte por baixo dos escombros após a queda de um avião da Legião Condor na Rua la Rua de Leão sapateiro de profissão Pepino como era conhecido pelos amigos começou a trabalhar aos 13 anos numa fábrica onde passou mais de 30 anos após o encerramento da empresa estabeleceu-se no seu bairro natal Poenta Castro e fundou um clube de futebol o CD Poenta Castro que ainda está ativo e no qual era sócio honorário os seus restos mortais foram a enterrar nesta quarta no cemitério de Poenta Castro morreu o homem mais velho do mundo aos 112 anos Saturnino de La Fuente morreu na Tarça-feira 18 de Janeiro Faça a sua alma Facebook e Youtube Dados TV Mós terraändert domandio amicóbil amicóbil autofun amic 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 Obrigado.